Estamos nessa tarde aqui na Praça do Artesanato em Arapraca, nesse sábado onde acontece a terceira edição da Feira de Discos, vendas de raridades e ainda shows gratuitos. Confira comigo aqui na sua TV Libertad L, a TV que respeita você a partir de agora. Já se inscreve no nosso canal e deixe seu like, TV Libertad L, a TV que respeita você. Vem comigo! Vem comigo! Carlos Eduardo, o famoso Dudu, terceira edição da Feira de Discos aqui em Arapraca, na Praça do Artesanato. Dudu, superou a expectativa? Olá pessoal, tudo bom? Isso, estamos aqui na terceira edição da Feira de Discos de Arapraca. Sim, hoje praticamente antes de começar a feira já tem uns dezenas de pessoas aqui fazendo compras, já olhando os discos, já participando. E agora oficialmente iniciamos agora há pouco, já temos ali várias pessoas, vários negócios saindo, várias contas, várias trocas. Então assim, já iniciou superando as nossas expectativas, tanto em estrutura, quanto em público também. E além de pessoas aqui em Arapraca, vieram pessoas para vender e também comprar dentro dos Estados Unidos. Exatamente, temos um expositor de Aracaju, que está com a gente aí desde a primeira edição também, o John. E assim, temos um DJ internacional praticamente, o Brau, que é da Alemanha, moro em Bremen. E temos pessoas também de Penedo, Palmeira dos Índios, Maceió. Então assim, fora as outras pessoas que vêm de outros lugares, nós não temos conhecimento. Então, e o público variado, jovem, adulto, avô, pai, mãe, filho. Então assim, para todos os públicos, e para a gente é muito gratificante ver esse pessoal aqui, ter oportunidade de ter um momento para o seu hobby ou sua paixão, que não tínhamos antes, infelizmente. E agora a Feira de Disco pode trazer essa possibilidade, essa oportunidade de venda, troca, principalmente de networking, de troca de cultura, de informação, conversa sobre música, sempre é muito gratificante. Então assim, já estamos felizes já no início. Além disso, os shows são gratuitos aqui. Exatamente. Tudo 100% gratuito, o evento é 100% colaborativo. Nem eu, nem outro produtor, não estamos fazendo conflitos lucrativos. É apenas por paixão, a música e ao vinil. E assim, temos alguns apoios. Prefeitura Municipal de Alapiraca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o vereador Hélio de Magalhães, o Breno Ayrã, que deu uma força na assessoria, o Edney Gomes, a Agência Eite, que faz a parte da publicidade, Juntei Disco, que está na produção. Então assim, é um coletivo. Tudo em prol desse momento, dessa tarde e noite, que dessa vez nós vamos prolongar. Pela primeira vez nós iremos até 9 horas, 9 e meia da noite. Então, isso é um dia especial para todos que gostam da mídia física, podemos dizer. O que é que você vai encontrar? Vinil, cassete, CD, DVD, Blu-ray, VHS, entre outras mídias também. Raridades que realmente as pessoas, colecionadores, encontraram oportunidade para fazer, aumentar a sua coleção. Exatamente. Já dei uma olhada ali, porque eu compro, eu não vendo, mas compro. Então já dei uma olhada ali, já encontrei muita coisa legal, muita coisa bacana. Então assim, tem todos os gostos, todos os estilos. Tem do Brega, tem até funk, Junil tem ali, Furacão 2000, por exemplo. Então vai ter todos os estilos, do Brega até o metal. Aqui na frente de Disco, é a Brega, na praça do artesanato, 3ª edição, João Marcos de Aracaju. Você veio ver, né, para colecionar mais a sua coleção de raridade? Isso aí, cara, vi em Aracaju, na verdade é a 3ª-feira que eu participo, vi nas interiores. E é uma satisfação estar aqui em Urapiraga, trocando ideia com a galera que coleciona bispos. Tenho alguns amigos aqui também, estou muito feliz de estar aqui hoje, né. Aí você veio com a variedade da coleção? Isso, bastante coisa, rock and roll, jazz, bossa nova, música brasileira em geral. Isso é bastante coisa legal. Tá gostando do ambiente? Muito bom, muito legal aqui, a praça bonita. Satisfação aí, participando essa feira. Sinaldovem da Alright. Sinaldovem da Praça Vamos falar com o mais expositor aqui na terceira edição da Feira de Discos em Era Braca, aqui no Mercado do Artesanato, deste sábado, Jailson, Jailson Alvim, desde Maceió. Vê a exposição de produtos, aridades do disco e também CDs, livros da Sorum Fola Viscos. Jailson, qual a expectativa que você encontrou aqui na França Feira de Discos em Era Braca? Olha, as melhores possíveis, é porque tanto o Genetom como o Dudu são as pessoas da cultura da cidade aqui, que organizam eventos e tal, e divulgaram muito bem essa feira, e está sendo um sucesso, graças a Deus. Na Sola Busca, na Sola Discos em Maceió. Isso em Maceió. Na verdade, a Sola Discos é um Alfa Rab, um C, especializado em disco de vinil, e está há 15 anos no mercado já, no centro da cidade, na Fortesan de Miranda. Aí você fez uma variedade de raridades, disco, LP, realmente, tiveram épocas, né, no passado, e a venda, como é que está? Muito boa, né? Pra você ter uma ideia, a venda de vinil tem superado as de CDs a cada ano, né? No ano passado, o vinil faturou mais de 11 milhões, né? Teve um aumento de 136% de vendas, quer dizer, as pessoas estão buscando vinil, porque é um formato físico, né, de boa qualidade e durabilidade. E aqui você vende em espécie, no Pix? Sim, eu vendo no Pix, vendo em espécie, vendo no cartão também. Mas todo negócio? Todo negócio, é. Agora falamos com o Gesiel Batista, é de onde, Gesiel? Sou aqui de Arapiraca, estou aqui há 15 anos, e estou aqui na terceira-feira do vinil. Está uma maravilha, um preço excelente, várias coleções para quem quer fazer, completar a sua coleção de vinil, CDs também, livros, está uma maravilha. Quem tiver com pouco dinheiro, a partir de R$10,00 tem vinil, até R$600,00 e dependendo do álbum e do artista, até mais em conta também, e está 100%, pode vir e aproveitar. Você já fez suas compras aqui? Já fiz, fiz uma feirinha, tem aqui o Roberto Calo, Roberto Calo e a esposa e a filha, que está fazendo ali mais uma comprazinha de novelas nacionais, Queen, Elton John e assim, sucessivamente. E a vez que tem a feira, você aumenta a sua coleção? Sim, sim, já é a terceira vez que eu participo, e é muito bom. E indico a todo mundo que quiser fazer a sua coleção de vinil. Você é um hotel do Cabo? Também, muito. Roberto, Aguinaldo, e assim, vai subir na coleção. A pessoa que veio pela primeira vez, fazer suas compras, conhecer a feira, a terceira edição da feira de discos daqui em Arapiraca, a Josi Belar. Hoje, pela primeira vez, superou as expectativas, Josi? Superou as expectativas. O evento está muito lindo, muito organizado. Encontramos aqui relíquias, eu já fiz minhas compras, trouxe meu esposo, minha filha. E nós estamos, assim, muito felizes de ver que há um evento desse forte aqui em Arapiraca, onde nós podemos resgatar memórias afetivas muito importantes. Então, um grande sucesso, grande sucesso. Então, valeu a expectativa, trazer a família, exigir esse evento. A terceira edição do pedido de discos aqui em Arapiraca, pela primeira vez, realmente valeu a pena. Valeu a pena. E eu convido a todos que venham participar, venham conhecer, porque é um evento que vale a pena. É um diferencial aqui em Arapiraca. Genau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.